MÚSICA Também voltando de uma cirurgia no joelho, né? O Alxi tá aos poucos retornando. Boa bola, olha essa BF, o chute do Baldinho e o gol! Gol! Gol da CBF! Valdinho! Teve espaços no time da CBF! Valdinho, o sonho dele virou realidade aqui no Costa Cavalcante. Faltando 1 em 48 para terminar o primeiro tempo, Valdinho abre o marcador. Trentinho, aí está o Ilo Mineiro. Atravessou, errou, vai tomar o gol. O chute e o gol! Gol! Da ACBF! Selvaki! Erro da equipe do Fosco, o goleiro linha. E aí, voltando 1 em 40, Selvaki! O sonho dele virou realidade. É o time do Fosco, errou e tomou o gol. Bola ajeitada com... Vai tomar mais um, hein? Vai tomar mais um gol! E o gol! Pesque! Gol! Da ACBF! Erro de novo do goleiro linha. O sonho do Pesque virou realidade aqui no Costa Cavalcante.